Bom dia! Bom dia mesmo! Conexão Belém Fortaleza, este é um pequeno vídeo gravado aqui na Praça Santuário em frente à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em especial para as irmãs do Patronato Sagrado da Família, em Fortaleza, cidade bonita e muito acolhedora. Já passaram por aqui a Irmã Nina, a Irmã Conceição e certamente outras irmãs, elas conhecem esta Basílica, conheceram? Mas é também para dar uma imagem atualizada, isso aqui é a Avenida Nazaré, ou Avenida Basílica, em frente à Basílica, que medeia com a Praça Santo Águia. É nesta praça que entra por este portão aqui, aqui fica um tapete vermelho, passa a Santa vermelha e a procissão do Sírio, de Nossa Senhora de Nazaré. Belas Palmeiras, Belas Palmeiras, mais adiante o Altar, chega mais perto aqui, eu quero entrar primeiro na igreja, fazer um registro um pouco rápido, Praça Santuário de Nazaré. Um espaço muito bonito, muito agradável mesmo. As bandeiras do Brasil, do Pará e bandeiras da igreja. Belém, 9 de março de 2018. Certamente, Belém modificou-se bastante, desde o tempo em que passaram por aqui a querida Irmã Lina, Irmã Conceição. Ali fica um parque de diversões, né? Pela época do Sírio, é um parque de diversões, com lanchonetes. presta a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Dei Pai Virgínia a Nazaré. Salve Regina Mater Misericórdia. Bom dia, senhora. Bom dia, senhora. Como é bom acordar e viva num espaço desse, né? Primeiro pensamento direcionado aos céus. Agradecer a Deus pelo novo dia. Entrar nesta sintonia. São centenas de fitas de lembrança do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, que os Romeiros, pela passagem do Sírio, né? Após o Sírio, após as festividades, que são semanas, eles deixam aqui na grade da Catedral. e também naquela próxima aula. Aonde é celebrada a Missa do Sírio, né? Pelo bispo, pelos padres. Que emoção, que alegria, né? Poder estar enviando para estas senhoras. Que tanto nos auxiliaram. da lei. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Ave Maria cheia de graça, o Senhor é conosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que a alma despeita de Deus. Pai, nosso Filho e ao Espíritu Santo. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja a feita vossa vontade assim na terra como no céu. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso Filho, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em uma das chaves do pé direito de Jesus, Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mata Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso Filho, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. 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 Aqui você encontra a imagem de Nossa Senhora dinossauro. Não sei bem informar se esta é a primeira original ou se... Talvez seja, certamente é. Mas fica uma guardada num colégio aqui próximo, Gentil Bittencourt. E é de lá que a santa sai para a trasladação. E é o percurso que a procissão vai fazer até a Igreja da Sé, Catedral da Sé, no Centro Histórico de Belém. E fica aqui após as comemorações do filho de Nazaré. Ali se encontra. Ára. Ára, Maria cheia de graças, a Senhora é do rosto. Bendita são as boas até as mulheres. Bendita é alguma coisa que possa viver com Jesus. Posteriormente ela é levada ao colégio Gentil Bittencourt. Que com certeza a irmã Lima e a irmã Conceição conhecem bem. Nossa Senhora, a Maria da Paz. A Maria da Paz. A Maria da Paz. A Maria da Paz. Vamos lá. A Maria da Paz. Estou comanações da terra nas mãos viradas. A Maria da Paz. Amém. 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 Muitas graças. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL